E quando tu cria ali, pra conservar, tu tem direito se nascer um saguí, por exemplo, a vender o filhote do saguí? Depende da categoria em que você tá enquadrado. Tem categorias, como eu falei, você é comercial, você é um comercial, você é um criadouro comercial, você pode vender. E deve vender. Por quê? Porque se alguém quer comprar, é melhor que tenha legal, não ilegal. E o preço do ilegal é muito menor, ou é a mesma coisa? É legal, claro que não. É menor que o legal. Mas como é que você... É uma questão econômica de oferta e demanda. Se você tiver mais oferta, ou seja, mais papagaios legais, o preço do legal vai baixar. É questão natural, cara. É questão econômica. Mas pra isso você tem que ter um sistema que te ajude nisso, não seja contra isso. Que você realmente consiga gerar, que você tenha apoio, vamos dizer, institucional pra que você possa comercializar mais papagaios. E aí baixa o preço, e aí chega um momento que não vale a pena você ter um papagaio ilegal. Que é muito mais legal ter um papagaio legal. Mas a questão de se... Tipo, vamos supor, tem uma fazenda. Aí eu comprei um casal de porco que com o tempo virou 30. Eu posso vender. Se eu tiver dois macacos e virar 30, eu já não posso. Não. Não. Se você for um criador comercial, sim. Não. Um fazendeiro normal. Não. Um fazendeiro normal não poderia ter esses macacos porque seria crime. Se ele pegou o macaco. Não. Se ele tem regular. Se ele comprou. Como eu. Sim. Resolvi comprar. E aí nasce filhote. Não, não posso vender. Não posso vender. Filhotes podem acabar nascendo porque, afinal de contas, você pode comprar o macho e a fêmea e... Aliás, é uma questão que hoje a gente escute dentro do ordenamento nosso, entendeu? Porque tem um monte de falhas na... O que acontece? Você tem uma... Como você não tem leis específicas para esse assunto, fica muito uma área cinzenta que você não sabe exatamente o que é e o que não é, entendeu? Ou que acaba sendo coisas que não são corretas e dependem da interpretação de um ou de outro. Isso é muito perigoso. Você é um cara que trabalha lá, é fiscal no suque. Você é fiscal no suque. Aí você vem, os dois têm uma... Vamos ser o contrário. Eu sou fiscal, vocês dois são os cois. Aí eu vou para você e, puta, eu acho que você é um cara legal para... Você falou bem no meu programa, de mim, cara. Você é um legal para caralho. Para você, essa lei aqui, ela não tem uma lei. Tem uma área cinzenta que não diz exatamente o que pode e o que não pode. Mas eu gostei de você. Ela é interpretativa, né? É, eu gostei de você e para você está tudo certo. Aí eu vou para você e falo assim, você é maluco, eu não gostei de você. Os cabelos aí que você tem aí, esse dread aí, porra nenhuma. Isso aí que você está fazendo aqui está errado e eu vou te multar. Você entende? Tem uma área cinzenta que precisa ser discutida no país, cara. A gente está tentando isso, cara. Está lutando para isso, cara. Mas a diferença é alimentar, tipo, o porco pode. Eu posso ter 30 lá mesmo que eu não sou uma pessoa normal. Porque o porco é doméstico. E os outros são silvestres. Tem que ter uma lista de domésticos e uma lista de silvestres. E ainda tem exóticos, que são aqueles que não pertencem à fauna nossa, do Brasil silvestre. E aí